O Brasil é um dos países com a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, onde se mantém o senso de preservação em alta e ao mesmo tempo que busca recursos para assegurar a produção de alimentos. Então, nesse sentido, o governo realiza atuações fazendo com que o produtor fique sempre atento às demandas ambientais. Com as mudanças constantes da legislação ambiental, seja o municipal, estadual ou federal, os produtores rurais e profissionais da área precisam se manter atentos para que a atividade não seja prejudicada. Pensando nisso, foi promovido um bate-papo entre agricultores e especialistas para tratar das alterações e orientar a melhor forma de proceder. As leis que regem todas as atividades rurais aqui no âmbito do meio ambiente, Então, assim, regramentos de reserva legal, APPs, tudo a gente vai abordar aqui hoje junto com os produtores da região. Em âmbito estadual, uma das preocupações que tem gerado discussão no Estado é em relação às áreas de Murundus. A Federação da Agricultura teve uma ampla discussão sobre essas questões das áreas de Murundus. Goiás trata a área de Murundus como APP. Então, o que a gente observou e fez com que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente fizesse junto com essas questões dos Murundus. Que os Murundus pudessem ser contemplados dentro das áreas de reserva legal. E isso não prejudicar quando se faz o somatório de APP com RL. Essa foi a novidade e a maneira na qual a gente observou para que pudéssemos estar trabalhando os Murundus nas áreas de reservas. E levando em consideração também que hoje o que é APP de Murundus são os remanescentes de Murundus. Então, aqueles antropizados antes de 2020, eles não entram. E se o produtor provar, mesmo com o estudo georreferenciado que a própria Secretaria emitiu, se ele comprovar que essa área antes de 2020 era antropizada, os Murundus são descaracterizados. Então, o que ficou foi a questão dos remanescentes e a possibilidade de utilizar Murundus como reserva legal. Os aspectos de preservação ambiental brasileira vêm muito antes do Código Florestal de 2012. Por isso, em relação aos outros países, o Brasil possui uma das legislações mais modernas e rigorosas do mundo, o que deveria servir de exemplo. Então, o Tiago está assim, é uma pessoa que tem uma relação muito boa com a SEMAD, com a secretária, com os membros da secretaria. E ele traz para a gente aqui hoje a outra ponta. O que ele vê, o que está acontecendo lá. Quais são os gargalos que a gente tem quando chega, por exemplo, na ponta lá, que chega dentro da secretaria, o que acontece. Como é que funciona isso. Isso aqui é o interessante, que é o bacana. Porque nós aqui na base, a gente sabe o que tem que fazer. Mas, muitas vezes, a gente fica por tempo demais aqui e não resolve os assuntos. A gestão ambiental já faz parte da nossa rotina. Assim como a gente tem uma gestão financeira, gestão de pessoas, nós temos que ter a gestão ambiental. Cada dia mais rígido, cada vez mais rígido, para a gente buscar recursos em banco, a gente tem que estar organizado. E um momento como esse de hoje, que o Sindicato Rural está proporcionando, trazendo um profissional da FAEG, que está esclarecido, que tem esclarecimento de todas as novidades e de todas as normas, isso vai nos ajudar. Vai encurtar caminho para a gente ficar dentro da legalidade e ir organizando, mediante os nossos órgãos públicos e Secretaria de Meio Ambiente, a gente ir legalizando e organizando as nossas propriedades conforme as exigências. Eu, como produtora rural, toda hora eu tenho que estar revendo, é cara, é georreferenciamento. Agora tem uma licença de agricultura de sequeiro, que a gente tem que buscar informação e trazer os outros profissionais que nos auxiliam para também participar desse debate e para a gente fazer o certo. Então, vamos lá, vamos lá.